A gente olha, mira e joga na mão. A gente tem que fazer isso. Isso! Vamos lá, diretor! Vamos lá, gente! Vamos lá! Vai, Belinha! Belinha! Vai, Belinha! Não tem que ter uma mulher solta, não? Sim, eu entendo. Tem que marcar a frente. Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!